Oi gente, tudo bom com vocês? Então, como vocês podem ver, eu tô aqui com a Duda hoje. Oi gente! E já vamos lá na cara dela, que é... Duda Smith. Então, é isso né? Como vocês podem ver, estamos trazendo aqui no vídeo de hoje a tag Isso ou Aquilo. Funciona assim, por exemplo, vai ter um tema. É, por exemplo, unha. Unha, por exemplo, unha. Comprida ou curta, o que a gente prefere. Então, você, né, vocês aí vão estar conhecendo mais a gente aqui, entendeu? Então é isso. Então, gente, vamos começar, né? Primeiro, tema, maquiagem. Bronzer ou blush? Blush. Bronzer ou blush? Eu nunca usei bronzer. Eu já. Então, vou ficar com blush, tá? A dois você... A dois você lê. Máscara ou delineador? Que é máscara de cílios ou delineador? Delineador. Máscara. Por que eu não sei fazer delineador? Eu acho lindo, cara, delineador. Eu acho bonito, eu sei fazer mais ou menos. Vou jogar uma foto. É, três. Corretivo ou base? Corretivo. Corretivo. Também. Tá, quatro. Sombra colorida ou sombra neutra? Depende muito do evento, sabe? Depende da ocasião. Tem evento que eu quero igual uma palhaça mesmo. Chegar chegando. Tipo, esse é o Konami, como se fala? Brilhar mais do que a luz da festa, né? Mas é alguns eventos que a gente quer, tipo... Tipo um restaurante. É, a gente quer chegar mais suave, entendeu? E é isso. A cinco é compactas ou sombras soltas? Compactas. Mas eu não entendi muito essa pergunta. Compactas é tipo uma palheta, eu acho que sombra grudada, e a solta é tipo pó translúcido. Solto. Entendeu? Não entendi. Não entendi. Não é sombra grudada, tipo, é... A sombra é solta, tipo, se tu fazer assim a sombra cai. Ah, então esse aí que tu falou é compacto. Compacta. Seis. Pincel ou esponjas? Para espalhar a base, eu prefiro esponja, mas para outras coisas eu prefiro pincel. É. Tá, agora unhas. Você é a primeira. Vai. Esmalte. E pala, risco, cola, cola, rama. Isso são marcas, que é... Gente, eu não sei, eu não sei a marca. É, esmaltes. Tem as marcas, né? Impala, risqué, que se fala... Que se escreve risqué, né? Ou colorama. Eu não faço minha unha, gente. Eu também não. Mas minha unha, né? Você sabe. Então... Nenhuma marca. Mas daí, tipo, eu já usei muito, muito da risqué. É, eu também. Então, vou ficar com a risqué, tá? Vou ler a segunda. Compridas ou curtas? Compridas. Compridas, mas eu não tenho compridas, né? A minha não é comprida. A minha era tão grande. Mas tudo bem. Aí fica com a unha, a gente fica morta aí. Mas eu gosto muito de unha comprida. É. Amo minha comprida. Você lê a três. Eu ia ler errado. Claro ou escuras? O quê? Deve ser a cor do esmalte, né? Escuro. Com certeza, gente. Eu amo unha de cor escura, gente. Olha. Com ou sem florzinha? Cara, eu prefiro sem. Sem? Fica mais? Ai, sei lá, gente. É, eu tô muito estranho isso aqui, gente. Meu cachorro comeu, tá? A parte do meu pop-socket. É, fazer o quê, né? Tem um cachorro aí em casa. É bom, às vezes... Tá. Aí, agora, o tema é corpo. Perfume. O quê que é isso aqui, Duda? Body splash? Não sei o quê. O quê que é body splash? Não sei, gente. Eu vou ficar com... Perfume. Com perfume, porque eu não sei o quê que é isso. Aí você lê a segunda. Compridas ou curtas? Não, menina. Não, aqui. Do corpo aqui, ó. Ah, tá. Manteiga ou hidratante? Esse manteiga é manteiga de cacau de boca, né? É, é. Manteiga de cacau ou hidratante de corpo? Hidratante de corpo? Eu não uso manteiga de cacau. É, hidratante de corpo também, a gente não... Tá, é... Sabonete em barra ou em líquido? Barra. Líquido. Eu não uso mais... Eu prefiro líquido porque tem cabelo no de barra. Aí, agora, você vai ler o tema cabelo. Mas você lê aqui, porque aqui tá completo. Cabeça, ombro, joelho e pé. Cabelo, ó. Enrolados ou liso? Enrolados. Já tô com uma cabelo enrolada. Minha não. Não é nada. Deixa eu ver a segunda. Gente, olha. Rabo de cavalo ou coque? Os dois, porque eu acho os dois lindos. Coque. Tá. Acho bonito. Você lê a três. Spray ou gel? Gel. Gel. Porque eu só acho acostumado a gel. Eu faço baby hair. É. Fica melhor. É... Curto ou comprido? Curto. Não, os dois. É. Os dois. Porque os dois são bonitos e é isso. Você vai ler esse aqui. Claro ou escuro? Claro ou escuro. Vai e fala. Meu cabelo já foi louro. Meu cabelo já foi rosa. Né? Agora meu cabelo é preto. Não sei, não sei. Claro ou escuro? Gente, eu acho cabelo lindo. É, claro. Acho cabelo claro maravilhoso, de verdade. Os dois, então. Os dois, os dois. É... Foi você que leu o claro ou escuro? Uhum. Então, agora o último, o último tema, né? Vai ser perguntinhas aleatórias. Eu vou ler a primeira. Chuva ou sol? Sol. Os dois, porque eu gosto de chuva também. Depende muito da cozinha. Quando eu tô de férias, eu quero sol. Quando eu tô, tipo, querendo ir pra escola, eu quero chuva. É. Vai você ler esse aqui. Os dois. Verão ou inverno? Verão. Verão ou inverno? Verão, porque já é perto do meu aniversário, né? Inverno. Gente, eu amo o frio. Você não tá entendendo. Tá. É... Três. Primavera ou outono? Os dois. Tudo faz. Não, primavera. Primavera. Os dois. Você lê esse aqui, o último. Chocolate ou baumilha? Chocolate. Baumilha. Chocolate, com certeza. A gente é toda meio desviada. É, cara. Mas, assim, eu amo chocolate, gente. Prefiro ba... Não, eles estão falando de sorvete, filha. Ah, sorvete. Ah, é de sorvete? Acho que é. Não, mas não. Senão, iria estar sorvete ali, entendeu? Gente, eu não gosto de chocolate, tipo... Ah, eu amo, gente. Não gosto. Então, meus amores. Chegamos ao fim. Já vão correndo lá no nosso estraga... No estraga. Estraga. A gente vai botar o nome aqui na edição. Sim. E é isso. Eu já ia falar o nome do Instagram, só que... Já vou colocar aqui, então... Não dá em nada, hein? Se inscreve no canal. Então, se inscreve no canal. Vão lá no canal dela também. Se inscrevam. Vai sair outro vídeo nosso lá no canal dela também, hein? E é isso. Beijos. Até o próximo vídeo. Se inscreve no canal, deixa o seu like. Tchau. 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 Tchau.